Vai, 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 vai Passa tampinho, negona, passa tampinho É melhor Tu sou do cheirozinho Passa tampinho, passa tampinho Passa tampinho, passa tampinho Quando a puleira era de veneninha Sua mãe passava tampinho na sua companhia Agora a menina como seja você E vai passar tampinho na sua tampinha Passa tampinho, negona, passa tampinho Passar tapinha no seu corpo cheirosinho Passar tapinha no seu corpo cheirosinho Menina linda, não te arrures Se não fizeram, tá só bem, tá só Vou te dar, eu tô aqui com carinho Te ensinar, e te passar tapinha no seu corpo cheirosinho Se não fizeram, tá só bem, tá só Eu vou te dar banho com carinho Te ensinar, e te passar tapinha Passar tapinha no seu corpo cheirosinho 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 Não me chamem pra ouvir, não me chamem pra favor Vem, 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 vem Vem, 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 vem O sabor prazer não tem que ser um bar baseado Com isso me enriquece o fome da tua parede Com isso me enriquece o fome da tua parede Com isso me enriquece o fome da tua parede Com isso me enriqueça o fome da tua parede Com isso me na minha parte Amém. Amém. Amém.